MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL O seu alimento foi morto. Descubra-se! A sua equipe destruiu o torreio! Você tem destruído um inimigo! A sua equipe destruiu o torreio! Shadow é meu melhor parceiro. Pain significa viabilidade. Um inimigo foi morto. Você viu algum outro ninjas? Um inimigo foi morto o torreio! A sombra irá destruir você. Um inimigo foi morto! Double kill! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! A significa viabilidade. O inimigo foi morto! O inimigo foi morto! P joal! Você está destruindo um inimigo! Você está destruindo! Você destruiu o torre! Você destruiu o torre! A pessoa que pode me derrotar ainda não está morto! A sua equipe destruiu o torre! Killing spree! A sua equipe destruiu o torre! A sua equipe destruiu o torre! Um inimigo foi derrotado. Um parceiro foi derrotado. Você viu algum outro ninja? Veja o verdadeiro poder do shadow. Um inimigo foi derrotado. Você foi derrotado um inimigo. Um desculpado. Não desculpado. Você foi derrotado. Um desculpado. Transcrição e Legendas Pedro Negri